Esse boss aqui ele é chato, o bom é fazer ele tá galera, sem o tudo ou nada né, utilizar o tudo ou nada, e o reanimador, eu vou aqui sem reanimador, sem tudo ou nada, vamos que vamos tá galera, o negócio é isso, olha velho. É bom mano, a gente pegar e treinar esse boss aqui dessa forma, tá galera, olha ele bonitinho aqui ó, vem pra cá o bonitinho manso, é 930 tá galera, ele ó, 930 ele vai soltar o Breganet, tá galera, deixa eu deixar ele pra cá, pra cá, aí consegui passar, 930, beleza, consegui voltar, é 630 agora tá galera, abaixo de 630, ele vai soltar o poder dele tá, vou tentar trazer ele pra cá, aí, deu certo, beleza, agora vamos pra cá, agora é 330 tá galera, abaixo de 330, Olha lá, já tá com 370, eita, ai caramba, deu hit kill, ai caramba, nossa mano, caraca velho, eu fiquei ali na pontinha, caraca doido, eu fiquei na pontinha ali, ué, eu pego depois o tiro, Mano, mano, o que aconteceu ali mano, ele me acertou aonde, entendeu, é só fazendo esse esquema aqui, tá galera, tem que tomar muito cuidado com esse boss mano, Abasteço o reator, caraca mano, mano, esse negócio aqui vai tirar 70 de vida meu, eu acho, ele me acertou aqui galera, beleza, galera, vamos lá pra Twitch lá, aí ele vai dando uns a pantufa, ela usa salto alto, Tô na mistura, só esperando, Marcelo, ah não tá tão longe assim não, tá, então olha aqui, beleza, aí galera, vou ficar com essa caixa aqui, tá, ganhei, eu fiz o bug, trocou, Vocês viram que ontem galera, tinha vindo uma caixa aqui pra mim né, eu abri hoje, olha a premiação que veio aqui, tá, beleza, vou levar isso aqui pra minha casa, tá, isso aqui deixa que eu vou tá utilizando aqui, Tchau, tchau, tchau